Oi, hoje é a resenha do conto Fácil como o ABC, de Laura Lippmann, aqui da coletânea USA Noir, no nosso projeto Contos do Meio Dia. É estranho entrar nessas casas que conhecia ainda criança, saber quanto as pessoas pagaram por estruturas que sabem que são muito fracas, tudo porque podem ter uma nesga de vista da água de uma janela do último andar, ou onipresente tec na cobertura. Sim, conheço palavras como onipresente, não fique tão surpreso, coisa de quem lê livros, qualquer um pode aprender. Você só precisa de tempo, curiosidade e um cartão de biblioteca, e pode forjar uma conversa com qualquer pessoa. Esse é um trecho ali do começo de Fácil como o ABC, de Laura Lippmann, que conta a história de um profissional que faz restauro de casas antigas. E justamente dessa vez, nesse novo serviço, ele topa com a casa que fora dos seus avós. Mas, quando eles faleceram, acabou sendo arrolado em herança, e os pais dele não quiseram ficar, pais e tios, não quiseram ficar com a propriedade, foi vendida, fracionada, em todo mundo. E agora, anos depois, décadas depois, novamente, ele está diante daquela residência que ele conheceu bastante na sua infância. Então, ele tem um certo apego ali no negócio, né? Mas, também tem um outro detalhe importante, né? A nova proprietária da residência é uma mulher bonita, atraente, a Didri. Digamos que ele também está se interessando por ela. Aí você sabe o que já vai acontecer por aí, né? Mas, eu não vou confirmar porque, senão, estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo que a gente começa a leitura, a gente já percebe que este conto tem uma pegada diferente dos demais aqui deste livro. Com certeza, este protagonista, ele não se mostra um sujeito perdedor. Inclusive, ele é um profissional muito requisitado nesses serviços de restauração de casas antigas. E, aliás, não é só ele, né? Ele tem uma equipe que trabalha junto com ele. E, além disso, claro, temos o fato que a narrativa vai de uma maneira também não muito usual do que a gente viu até agora. Aquele pesar de narrador típico dessas histórias no ar, né? Que são meio depressivos o tempo todo, né? Aqui não. Inclusive, este texto é narrado em primeira pessoa e, mesmo assim, a gente também não cai naquelas coisas de fluxo de consciência ou quase isso, né? E deixa o texto também um pouco tedioso, lento demais. Não. O texto vai seguindo calmamente, mas sem cansar. Aliás, dá até aquela sensação, tipo, puxa, esta história está tão leve e não vai acontecer nada, porque parece mais uma história romântica. Principalmente pelo que eu contei ali no começo, né? Que é um sujeito que está afetivamente ligado àquela casa e depois para a proprietária também, né? Ou seja, uma coisa vai ligando à outra. E, claro, depois de alguns parágrafos, ele já revela que realmente ele se interessou por ela e foi recíproco. Eles começam um caso. Lembrando, né? Um pequeno spoiler, que este cidadão aqui, que a gente não conhece o nome dele, né? Ele é casado com a Angeline. Tem até filhos. Ou seja, no comecinho ele já fala para a gente, é, eu sou casado, mas aquela coisa de não poder resistir às tentações. E pá! E por causa disso, ele fica postergando a entrega daquela reforma. Ela, a Didri, até pede que ele faça um serviço rápido, de poucos meses, né? Mas não, ele faz de tudo para poder não entregar a obra e poder ficar mais tempo com ela e mantendo aquela relação amorosa entre os dois, obviamente, né? Porque ele também não é besta, né? E os textos vão seguindo nisso. E a gente se pergunta, tá, é um texto leve, curioso, e para onde vai? Bom, ele vai realmente para algum lugar, mas isso só acontece no desfecho do conto. E aí a gente pode considerar que esse texto trabalha com a surpresa final. Estava de tudo indo de um jeito e, de repente, vai para outro caminho. E aí a gente precisa lembrar que essa é uma história policial no ar. Então, claro que vai ter alguma coisa trágica ao final. Que, obviamente, eu não vou dar nenhuma pista do que acontece. Mas eu posso dizer que essa história encontra ecos em pelo menos umas três outras que já aconteceram aqui no livro. Também não vou dizer quais foram os contos para você já não sacar caso você tenha lido os outros. Mas é o mesmo princípio. A história caminha de uma maneira particular, serena, bem tranquila. E, de repente, ao final, tem uma baita de uma reviravolta. Sempre, claro, relacionado a um dos personagens principais. Geralmente, se eu não me engano, foram duplas, foram casais, inclusive. Você já deve estar imaginando também qual é o desfecho que acontece. É esse mesmo que você pensou. Dito isso, você pode ter para pensar. Ah, então eu estou até batido no meio aqui desses contos. Sim, não, né? A gente já está no 25º. Se a gente pega esse como uma surpresa entre meio esses 25, e se 3 ou 4 foram mais ou menos nessa batida, quer dizer que esse tipo aqui de texto acaba sendo um frescor no meio de todos os outros que são muito parecidos, muito iguais, para falar a verdade. Mas, na minha opinião, para mim soou muito bem essa mudança em um texto que vai tranquilamente e, de repente, tem um final inesperado. Mesmo que a gente já saiba, vai acontecer algum crime, alguma violência lá no finalzinho. A gente sabe, mas nem eu que esquece durante o caminho. Então acaba até surpreendendo. Eu acabei ficando surpreso, embora seja parecido, como eu disse, com um outro texto já visto aqui no livro. De qualquer forma, é apenas um fiapo de história. Os dois personagens aqui principais acabam se relacionando e fica por isso mesmo. Um dos dois talvez se arrependa. Bom, não posso falar mais nada, porque senão é spoiler. Enfim, para Fácil como o ABC de Laura Lipman, eu atribuo, eu gostei, 4 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na terça-feira, com mais uma resenha de USA no ar. Mas amanhã, na quarta, já tem resenha de Laços de Família, de Clarice Lispector. Uma pegada totalmente diferente, né? Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio Dia. Enquanto esses dois vídeos não chegam, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas, também aqui do projeto. E até mais!